Mãe Dito, me perdoe, me perdoe. Mãe, quando nos casamos eu lhe disse duas coisas e você ignorou as duas. Eu disse a você que o que havia acontecido em nossas vidas no passado ficaria no passado. Eu não iria perguntar nada a você e você não iria me perguntar nada. Eu não perguntei. Você fez pior do que isso. Arepagundi, você não entende. Mãe Dito. Vai acordar uma história que já estava morta. Não foi isso que eu queria fazer. Mas foi isso o que você fez. Eu me peço para entender, Maia. Não posso entender mentiras. Eu entendo sim a sua insegurança. Mas a mentira. A dissimulação. Você não sabe o que me dói imaginar como você foi capaz de pensar, de dissimular tudo isso. Eu não sou uma pessoa falsa, Marito. Não. Nem. Não. Não. Por outro, Galeja. Eu não sou uma pessoa falsa. Eu menti para me defender. Eu menti por medo. Por insegurança. É fácil para você apontar a culpa nos outros. É muito fácil para você dizer todas as verdades. O que acontece a você se você comete um grande erro? Nem. Nem. Não te acontece nada. Não é isso. Diga-se, não é isso. Se você comete um erro, o que lhe acontece? Chama um pandit. Pandit purifica você. Se não for suficiente, seu Baldi te manda para Varanasi. Você toma um banho no Gandes e pronto. Está purificado. Maia. Comigo não. Comigo não é assim. Os erros de uma mulher não são perdoáveis. Não se perdoa o erro de uma mulher. Vocês podiam me jogar nos gates devagar. Chama e mamãe. Vocês podiam me deixar lá. Não podiam. Maia, quem seria capaz de fazer uma coisa dessas com você? Você. Você podia. Vem. Vambora? Aham. Vamos sair daqui? Vamos. Vê a quantia, por favor. O que foi? Você está preocupada? Não, não estou preocupada. Estou só apressada. Apressada? Eu já pedi a cota. Não é apressada para ir embora, é apressada para... para dizer que eu aceito. Isso merece uma comemoração. Não, isso merece uma grande comemoração. Lucas. Estou muito feliz. Quando é que você vai ligar para ele? Com ele? Para o avô do Tony. Se você quiser, eu ligo. Quero te sacramentar com isso de uma vez por todas. Pode deixar. Eu vou falar com ele. Mas antes disso, nós vamos passar no cartório. Cartório? Cartório, advogado, sei lá como é que funcionam essas coisas. Mas eu quero botar o meu nome na certidão do Tony. Chegou a hora dele ter um pai. Um pai presente e de verdade. Não sei.